Fala galera, vamos receber mais notícias do Palmeiras mas antes não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Dudu e Rafael Veiga na frente, os 10 maiores artilheiros do Palmeiras no século. O Palmeiras conta com diversos personagens em sua grande história no futebol brasileiro. Alguns deles, inclusive, seguem fazendo parte do elenco até os dias de hoje. A era de Abel Ferreira ficará marcada como uma das mais vitoriosas na história do clube. Com isso, alguns jogadores também se consagram. É os casos, por exemplo, de Dudu, Veiga e Rony. O trio, que segue defendo as cores verde e branco, aparece entre os 10 maiores artilheiros do Palmeiras neste século. Os dois primeiros citados, inclusive, lideram a lista. Com 88 gols, Rafael Veiga e Dudu dividem a posição. Já em terceiro, aparece o atacante William Bigode, que hoje defende as cores do Santos. Somou 66 gols. Rony aparece em quarto, com 63 tentos. Outro jogador que esteve no Allianz Parque recentemente e aparece na lista é o meia Gustavo Scarpa. Hoje jogador do Atlético Mineiro, o atleta marcou 44 vezes pelo Palmeiras. Jogadores da primeira década do século também deixaram suas marcas. Nomes como os de Wagner Love, Valdívia, Diego Souza e Alex Mineiro também conseguiram uma boa quantidade de gols. Paulo Nunes crava qual time do brasileirão joga o melhor futebol do país. A temporada do futebol brasileiro está chegando na sua fase decisiva com a proximidade do início do Campeonato Brasileiro. Várias equipes vêm apresentando um bom desempenho e são consideradas favoritas ao título da competição. Dentre os principais se encontram Palmeiras e Flamengo, que têm brigado ano a ano para serem coroados campeões. Apesar do desempenho dos citados, Paulo Nunes não acredita que eles sejam o melhor futebol do Brasil no momento. Para ele, outro LL é quem merece essa alcunha. Durante discussão no Sport TV, Paulo Nunes foi questionado sobre quem possui o melhor futebol no Brasil. Com André Rizek apontando o Flamengo, o ex-jogador foi na contramão e apontou o Internacional como o principal destaque em 2024. Alguém diverge que até o momento jogando nos estaduais, não tem time que tenha impressionado mais que o Flamengo no Brasil? Disse André Rizek, questionando os parceiros de bancada. Crack Neto crava quem é o melhor técnico do futebol paulista em 2024. Entrando na sua fase de eliminatórias, o Campeonato Paulista se mostrou bastante disputado, nesta temporada. Com um excelente desempenho ao longo da disputa, o Palmeiras de Abel Ferreira é quem liderou a classificação geral. Eles vão ter vantagem no jogo de volta e esperam ser novamente campeões. Mantendo a sua fama de polêmico, Crack Neto comentou sobre a competição e principalmente sobre os treinadores do campeonato. Ele rasgou elogios a um treinador que se destacou ao longo do estadual, e o colocou acima de todos ao cravar como o melhor da disputa. Durante a apresentação do programa Os Donos da Bola, Neto não poupou elogios ao técnico Eduardo Batista, do Novo Horizontino. O apresentador revelou que gostaria de ver novamente o comandante à frente de um gigante brasileiro. O Eduardo Batista é o melhor técnico do Paulistão. Está na hora de vir para o Corinthians, São Paulo, Flamengo. Está na hora dele dirigir um grande clube do futebol brasileiro. Ele é um monstro de treinador, disse o apresentador. O treinador ganhou destaque nacional ao assumir a equipe do Palmeiras há alguns anos atrás. Apesar de ter um bom desempenho, ele não resistiu à pressão da imprensa, e acabou sendo desligado do cargo meses após ter assumido. No Alviverde, ele acumulou 15 vitórias, 6 empates e apenas 5 derrotas durante toda a sua passagem. A falta de bagagem e de uma certa grife foi o principal motivo pela sua saída. Carlos Belmonte toma atitude surpreendente envolvendo polêmica com Abel Ferreira. Encontro entre Leila Pereira e Júlio Cazares pode ter sido um fator determinante para Carlos Belmonte se pronunciar ao vivo depois da polêmica no clássico entre São Paulo, o X1 Palmeiras. Abel Ferreira foi atacado gratuitamente e xenofobia veio à tona no entendimento do verdão sobre o que foi dito na confusão nos corredores do Morumbis. Belmonte tenta reverter a situação com o comunicado oficial que ele mesmo aparece para esclarecer. Vou fazer muito mais que um pronunciamento. Na verdade, um pedido de desculpas ao técnico Abel Ferreira esclareceu Carlos Belmonte nesta terça, 12, ao final da partida entre São Paulo e X Palmeiras, no calor do momento acabei proferindo uma frase inadequada. Portanto, peço desculpas ao treinador, o Palmeiras e toda a comunidade portuguesa, continuou antes de finalizar. Carlos Belmonte teve que gravar um vídeo de desculpas para os bastidores entre Palmeiras e São Paulo não tomarem um rumo que nenhum dos mandatários queria. O dirigente tricolor fez promessa de não repetir a atitude quando estiver defendendo o soberano. Belmonte tenta explicar a atitude no impulso. Naquele momento eu tentava identificar o técnico Abel Ferreira ao Palmeiras. Mas de novo repito, a frase foi inadequada, disse. Continuarei a defender o São Paulo, mas não dessa forma. Não repetirei, finalizou o dirigente depois dos xingamentos a Abel Ferreira após empate em um a um no choque rei com polêmicas de arbitragem envolvendo o VAR. A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, chegou a cogitar a possibilidade de proibir o diretor Carlos Belmonte de pisar no Allianz Parque antes dele se pronunciar no São Paulo. Deverson admite que jogaria por rival do Palmeiras. Vão falar que sou ingrato. Quando o assunto é Libertadores da América, é inevitável que os torcedores do Palmeiras lembrem de Deverson. Até porque o centroavante marcou o gol decisivo na final diante do Flamengo, aproveitando o vacilo de Andrés Pereira. No Palestra Itália, o jogador soma 140 partidas e marcou 30 gols. A questão é que durante a entrevista à TNT Esportes, o ex-verdão deu uma declaração que surpreendeu. Aceitaria jogar no Corinthians, maior rival. Eu sou uma mercadoria, eu estive para renovar com o Palmeiras, não renovaram e no futebol acontece. Se o Corinthians bater na minha porta, eu estou de coração aberto porque eu sou profissional e tenho que fazer o meu trabalho, iniciou o justificando. Eu sei que muitas pessoas não irão entender quantas pessoas vão apontar o dedo e falar que sou ingrato, mas não sou. Eu sou grato, mas sou profissional. Eu não posso cuspir para o alto porque o cuspe pode cair na minha testa, explicou. Se o Corinthians realmente viesse, eu ficaria muito feliz porque é uma grande equipe, um grande clube, tem uma torcida sensacional. Como a torcida do Flamengo, do Vasco, do São Paulo, como a de todos, seguiu, indo além. Não podemos ser hipócritas, eu poderia renovar com o Palmeiras, o Palmeiras não renovou. A gente nunca sabe o dia de amanhã, então com certeza, eu sou profissional, sou uma mercadoria, então com certeza estaria trabalhando lá, Corinthians, sim. Eu tenho família, filhas, e elas precisam do meu trabalho para a gente poder ter uma vida abundante lá na frente, completou. E você torcedor, o que você acha da declaração de Deverson sobre o Palmeiras? Deixe sua opinião nos comentários.